E eu acho que aí, Glauco, eu queria ver se a gente discute um pouquinho adiante, agora ainda nesse programa, dois aspectos. Por que que nós nos sentimos tão compelidos a usar essas plataformas cujo viés está cada vez mais claro? E segundo, em termos de alternativas, por que os BRICS, por exemplo, não constroem, a partir de uma coisa mais simples, do Starlink, que não é uma coisa de tecnologia, precisa de muito dinheiro, botar não sei quantos satélites em órbita. Dizem, inclusive, que há muita polêmica sobre o congestionamento da órbita terrestre com satélites que o Elon Musk e a Starlink estão produzindo. Sim. Isso é um outro tema, inclusive, porque tem que haver uma certa reforma agrária nesse espaço satelital. Mas eu acho que valia a pena discutir as alternativas, para que, por exemplo, os navios que estão no meio do oceano, a partir de uma decisão da Anatel, não fiquem à deriva. Para que, na Amazônia ou em certas regiões remotas, mesmo aqui no estado de São Paulo, as pessoas possam acessar a internet sem necessidade de comprar uma antena do Starlink. Mas eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar nesses temas, para um outro fato, que é muito relacionado a esse, que é a prisão, na semana passada, do Pavel Durov. Pavel Durov é um episódio muito semelhante, só que tem implicações geopolíticas um pouco mais complexas. Mas o episódio em si, a disputa política em si, é muito semelhante. Pavel Durov é o fundador do Telegram. Telegram, que é o terceiro maior serviço de mensageria, que eles chamam de troca de mensagens do mundo. O Twitter não se classifica nessa... O Twitter é uma rede social. Mas ele vem logo depois do WhatsApp e do mensageiro do Facebook. Os dois são da meta. O Telegram está chegando a um bilhão de usuários no mundo todo. Embora, aparentemente, a frequência do uso dele seja muito mais baixa, pelo menos em países como o Brasil, do que o Telegram. E ele foi preso, o Pavel Durov, ele não está mais preso. Ele foi detido. Ele tem que se apresentar duas vezes numa delegacia de polícia. Ele está impedido de deixar a França. Tem uma série de restrições por um ato semelhante. Parece que foi um pequeno ato. O caso concreto que levou à detenção dele foi a recusa do Telegram a colaborar com as autoridades francesas, liberando os dados de um cidadão acusado de pedofilia através, servindo-se do Telegram. Então, talvez seja um delito até menos grave do que esse do Elon Musk. Porque é um caso, não é uma recusa a estar presente. E não são várias recusas anteriores, porque eram também de perfis do ponto de vista criminal e não só do STF, inclusive da própria Justiça de São Paulo. Mas você veja, ele foi preso, não foi uma atitude muito mais grave que a Justiça Francesa determinou. Agora, ele está solto, mas está preso na França. Está impedido de deixar a França e tem que se apresentar duas vezes por semana numa delegacia de polícia. E a argumentação dele, aliás, o Elon Musk o apoiou, fez uma campanha em seu favor. E a alegação é a mesma, liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão permitisse acobertar crimes, né? Crimes como difusão de imagens pedófilas. No caso do Telegram, aí começa o debate geopolítico, a complicação geopolítica, porque os Estados Unidos dizem que o Telegram se transformou na rede mais utilizada pelos grupos terroristas. Aparentemente, a complicação é interessante, porque o Telegram surgiu na Rússia e o Pavel Durov, o irmão dele, que esqueci o nome, mas daqui a pouco, Nikolai Durov, eles são originalmente cidadãos russos, mas que romperam há cerca de 10 anos com o governo russo, pelo mesmo motivo, alegando que o governo russo não respeitava a liberdade de expressão deles. E depois, outras palavras, vai publicar um texto muito interessante aqui sobre isso, esse fim de tarde. Mas o Telegram tem sido utilizado tanto pelo exército russo na Ucrânia, quanto pelo exército ucraniano contra o exército russo. O Telegram não é a rede mais popular na Rússia, é o WhatsApp. Na Rússia o WhatsApp está na frente do Telegram. Mas na Ucrânia, o Telegram, inimiga da Rússia, o Telegram, que é criado por russos, é a rede mais popular. Bom, os russos, o governo russo, o Medvedev, ex-presidente atual, vice-presidente do Conselho Estratégico lá do Putin, defendeu o Durov, disse que o grande erro dele foi confiar no Ocidente e que ele deveria ter se aferrado, se defendido os valores russos. Fez uma declaração interessante, dizendo que os franceses prendem o Durov porque eles sabem que é de sangue diferente, não é um ocidental. O governo russo pediu que seu consulado em Paris pudesse assessorar o Durov. Mas, acima dessa questão geopolítica, o que fica claro pelo fato do Telegram favorecer, inclusive, o exército da Ucrânia, aliás, o afastamento do Telegram em relação ao governo russo, veio em 2014, quando o Telegram foi usado intensamente naquele golpe de Estado da Praça Maidã. Ao contrário do que queria o governo ucraniano, que foi derrubado, e o governo russo, que era aliado do antigo governo ucraniano. Então, foi aí que o Pavel Durov soltou a franga e falou que ninguém mexe no meu país, no meu país, Telegram. E é a mesma argumentação, é uma esfera, são traços de tecnofeudalismo. São determinadas pessoas muito ricas que começam a dizer que a autoridade do Estado não os atinge. Isso não faz parte desse programa, Glauco. Mas a gente tem que estudar, e outras palavras têm tentado debater isso, como, na situação política que a gente vive, tem uma parcela das sociedades que aderem a esse tipo de discurso. É o discurso do não Estado, é o que favoreceu o Milley, e é o que favorece, por exemplo, o Pablo Marçal, aqui em São Paulo. Mas acho interessante essa história do Telegram, porque vai mostrando um padrão. E é interessante esse padrão que, de novo, quando a gente pega a atitude do Telegram e do Durov, assim como o do Musk, eles têm posturas distintas em vários países. Inclusive, aqui no Brasil, em 2022, o Alexandre de Moraes pediu a mesma coisa que ele pediu para o Elon Musk, ali para o X. O que é? Aponte um representante legal no país para que, se houver demandas judiciais, e sempre há contra empresas, principalmente desse porte, desse tamanho, haja aqui alguém que possa responder por isso. Inclusive, não só responder, mas travar diálogos. E o que aconteceu? Houve uma resistência no começo, houve uma ameaça ali, de que eles poderiam, na verdade, ter o serviço suspenso, mas, logo, o Telegram falou, não, a gente vai indicar aqui e tal. E o Telegram cumpriu todas as determinações legais que foram feitas àquela altura, que são as mesmas que foram feitas na prática ao X. Então, você tem duas posturas distintas e a gente sabe que é conforme o país. O que é interessante aqui, Antônio, que até comentava, na sexta, a gente falou com a Flávia Lefebvre, que aqui no Brasil, a gente, até brinquei, falei que, poxa, a gente tem tanta coisa boa aqui no Brasil, mas tem muita coisa que, quando a gente compara com outros países, é pior. E a nossa extrema-direita consegue ser pior que as extremas-direitas de outros lugares do mundo, Antônio. É algo impressionante. Isso porque, na União Europeia, um sujeito que nem Elon Musk, se vier com esse discurso, inclusive afrontando a soberania de um Estado, na França, ele não se cria. Em outros países, ele não vai. A extrema-direita não vai com ele. E aqui, ela vai. Por quê? Porque existe, primeiro, esse discurso anti-Estado, anti-Estado, num grau assim, de que o Estado só serve para te atrapalhar. Aí, você pega aqui, essa extrema-direita que te apoia, que te acolhe, e elege, justamente, algumas figuras, como Alexandre Moraes. Como você citou, não é um enfrentamento real ao Alexandre Moraes, é um enfrentamento ao Estado, só que, do ponto de vista daquilo que eles chamam de narrativa, é muito interessante você pegar o pior, um dos piores inimigos para a extrema-direita, que é, justamente, o Alexandre Moraes. Então, você pega ali, você pega o Supremo. E o Musk, por exemplo, ele faz uma associação bizarra com o Lula. É sendo assim, olha, meu amigo, não sei se você conhece o Brasil, mas, aqui, o Poder Judiciário e o Poder Executivo são independentes. O STF não é do Lula. Inclusive, o STF já prejudicou bastante, inclusive, o Lula. Em outros determinados momentos, quando, por exemplo, demorou tanto para fazer ali, toda, digamos, na prática, o que foi uma revisão do que a Lava Jato decidiu, e que boa parte das coisas, principalmente em relação ao Lula, eram flagrantemente ilegais. O Supremo tardou, deu a eleição do Bolsonaro como resultado disso. Então, alguém que vier e disser que o STF é do Lula, é um negócio, assim, sabe, sem cabimento, absolutamente não dá, não dá. Mas, assim, aí o Musk tenta fazer isso nas postagens dele. Agora há pouco, ele fez uma associação, Antônio, que é bizarra. Se você for pensar do ponto de vista racional, a gente sabe que a extrema-direita trabalha com emoção fortemente. Isso, inclusive, já foi assunto nosso de como que a esquerda pode, ao mesmo tempo, fazer um discurso racional, mas que também traga emoção, o que a Mayra Aguilar falou da esquerda ser sexy, porque parece que a extrema-direita consegue isso para determinado segmento e a esquerda não consegue mais. Quando você observa essa questão do Musk ali numa postagem de hoje, ele diz o seguinte, tem ali a notícia de que um avião presidencial da Venezuela foi apreendido na República Dominicana, ali com uma colaboração do governo da República Dominicana com o governo dos Estados Unidos, porque a Venezuela teria infringido sanções econômicas, então o governo dos Estados Unidos em conjunto ali, eles apreenderam o avião presidencial. Aí vai lá o Musk na sua plataforma e posta assim, está vendo? Isso daqui pode acontecer com o Brasil também, caso não sejam revertidas as decisões ilegais do Alexandre Moraes. Aí fala, Lula, você gosta de andar de avião comercial? Sabe? É o tipo, então, olha como você pega numa postagem três símbolos da extrema-direita, Venezuela, Lula, Alexandre Moraes. O diálogo com ele, primeiro, a gente tem que ver o seguinte, ele não faz isso sozinho, ele está sendo assessorado por gente da extrema-direita brasileira. Isso é ponto. E outra, se a gente for lembrar de um outro episódio de quando começou Alexandre Moraes a peitar o Supremo, foi ali em abril, cerca de duas semanas antes de uma manifestação bolsonarista marcada para a Avenida Paulista. Nessa manifestação, inclusive, uma das coisas que se usou como motivação para levar as pessoas até lá foi justamente o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, na época, fez um discurso elogiando Elon Musk como o herói da liberdade e falando mal do STF, na verdade, pela boca do Musk. E agora, a gente tem uma outra manifestação marcada para 17 de setembro na mesma Avenida Paulista com os mesmos personagens e você tem esse embate. Então, não precisa ir muito a fundo para saber que, obviamente, existe uma relação muito estreita entre a extrema-direita brasileira Elon Musk assim como tem também entre a extrema-direita estadunidense representada por Donald Trump e isso é notório aquela entrevista do Musk com o Trump ali, o que, de novo, Antônio, a gente vê como são as coisas, como pode-se suportar prejuízo, bilionário pode suportar prejuízo perfeitamente se for com uma intenção política de adquirir mais poder político e de conseguir chegar lá na frente. o Trump tem uma rede social que é concorrente do Twitter, a Trump Social, que ela é muito nichada, só praticamente a extrema-direita dos Estados Unidos que está lá, mas ele dá uma entrevista para o bilionário que é o concorrente, o que seria o concorrente dele. Então, quer dizer, a gente vê que, na verdade, para esses bilionários, plataformas de redes sociais, para alguns deles, elas são, na verdade, uma forma de acumular poder e de abrir oportunidade de negócio lá na frente. Então, eles podem, na verdade, manipular isso e querem manipular isso à vontade sem, na verdade, respeitar as determinações legais dos países para conseguir se movimentar e lucrar de forma, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico. é algo espantoso, primeiro, a gente nunca teve um bilionário sendo, na prática, todo mundo sabe, é só ver o que aconteceu no Brasil, inclusive, que não existe qualquer tipo de respeito por democracia, por esses grandes grupos econômicos, mas nunca foi tão explícito, Antônio, um discurso, uma postura tão arrogante, inclusive, pedantes desses bilionários. Obrigado.